Eu tô me sentindo rapinho! O clima era de descontração e alegria, mas a situação mudou quando a dupla de convidados foi questionada sobre se já bloquearam algum famoso. Se esse corte for pra internet, eu estou fora desse programa. Amor, ela ligou pra todo mundo pra ninguém postar. Não fiz isso não, eu não tenho telefone de ninguém, Léo. Oi? Eu não tenho telefone. Eu tô me sentindo rapinho! Léo, Nardo! Eu não gosto de ser acusado de uma coisa que eu não fiz, eu não faço corte. Aí você vai chorar agora. Eu não vou, porque eu não quero ser acusado de uma coisa. Léo, peraí, Léo. Ah, não, cara, não dá, não dá. Obrigado, gente. Beijo. Ela não faz corte, é sacanagem. Não, gente, não fica, Léo, fica, Leonardo. Leonardo, quando a gente fala assim, Leonardo. É verdade, é verdade. Não, mas peraí, então vamos mudar de assunto, a gente fica aqui? Pode ser? Eu acho que essa não é a nossa intenção. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.